Gente monte, gente mar. Uma expressão chingris que combina chinês e inglês foi criada e muito usada para descrever um lugar lotado na China. Neste afiliado do Festival da Primavela de oito dias, o entusiasmo pelo consumo dos chineses comprovou mais uma vez o forte dinamismo e resiliência econômica da China. Segundo o Ministério da Cultura e Turismo, 474 milhões de viagens domésticas foram registradas, uma alta de 34,3% em comparação com o mesmo período do ano passado e 19% maior do que 2019, ou seja, antes da pandemia. Os turistas gastaram um total de 632,7 bilhões de yuan em viagens, o equivalente a 433 bilhões de reais. A piateria dos cinemas alcançou um novo recorte. Até o dia 21 de fevereiro, o setor contabilizou mais de 8 milhões de yuans. No sul do país, cada vez mais residentes de Hong Kong optaram por viajar para a parte continental para celebrar o Ano Novo. Este ano, o número de transações online offline realizadas por eles quase quintuplicou. E o valor dos pagamentos aumentou mais de três vezes. Como mais países atualmente concedem isenção de visto aos turistas chineses, mais gente viajou para o exterior. Durante o feriado, as pegadas dos turistas chineses atingiram aproximadamente 1.700 cidades de mais de 100 países do mundo. Singapura, Tailândia e Malásia foram os destinos mais procurados. Por sua vez, estrangeiros também se deslugaram na China para experimentar a atmosfera festiva do Ano Novo Unar, especialmente os da França, Alemanha, Itália, Espanha, Malásia e Singapura e outros países com isenção de visto para entrar na China. O consumo deles expandiu em 500%. Uma China conectada por Trenbara e diversos meios de transporte liberou o dinamismo do consumo, que serve como um dos três pilares fundamentais do crescimento econômico. Esse cenário abre um bom começo para o Ano do Dragão. Ano do Dragão